Olá, amores! Vou ensinar vocês a fazer uma florzinha linda, linda, linda. Vocês podem usar para aplicação, tá? Vocês podem usar também pra fazer barradinha de pano de prato, várias ideias, vocês podem usar essa florzinha. Vou usar aqui o amigurumi, tá? É o 5203, esse códigozinho desse fio aqui verde, tá bom? Vou fazer aqui meu anel mágico. Passo aqui por baixo do primeiro fio e busco o segundo fio e vou, faço ali um pontinho. Essa agulha aqui é a agulha número 2, tá bom? Agora, aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer, ó, 12 pontos baixos. 12. Então, aqui, pessoal, fiz 12 pontos baixos, tá? Tem 12 pontos. Agora, eu fecho o meu anel mágico aqui, ó. Fecho ele um pouco, não fecho totalmente pra que eu possa ter... Trabalhar melhor com os pontos aqui, né? Porque como é ponto baixo, se eu fechar logo ele tudo, deixar apertadinho, ele dá trabalho depois pra me trabalhar aqui. Aí, eu venho aqui, ó, naquele primeiro ponto baixo que eu fiz. Faço aqui um baixíssimo. Subo três correntes. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Aí, faço três correntes. Vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Que nós vamos formar seis blocos de dois pontinhos, né? E aí, separado de três correntinhas. Ó, agora eu vou no próximo. Tá vendo? Então, a gente vai fazer assim até a gente ficar com seis bloquinhos, tá? Agora, aqui, gente, eu posso fechar o meu anel mágico, ó. Fecho tudinho pra ficar com o miolinho fechadinho, ó. E ficar assim, bem bonitinho aqui o miolinho. Aí, aqui, eu fiz o meu terceiro bloquinho, ou meu último bloquinho e as correntinhas. Aí, eu venho aqui, ó, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Tá certo? Agora, gente, eu vou caminhar aqui, ó. Pra dentro desse espacinho com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui três correntinhas. E aqui dentro, eu vou fazer aqui, ó. Fiz as três correntinhas. Pera aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Fiz as três correntinhas. Aí, aqui, eu tiro só uma vez. Enrolo. Tiro uma vez. E aí, eu tiro agora todas de uma vez. Aí, eu faço uma, duas, três correntes. Enrolo. Tiro uma laçadinha. Enrolo de novo. Tiro uma laçadinha. Enrolo. Tiro uma laçadinha. Tiro tudo de uma vez. Aí, agora, eu vou fazer aqui, ó. Ó, uma, duas. Aqui, a gente faz sete, né? Um, três, quatro, cinco, seis, sete. Vou enrolar minha agulha e venho no próximo espacinho, ó. Tiro uma vez. Deixo duas na agulha. Enrolo de novo. Deixo na agulha. E tiro outra vez. E agora, assim, eu tiro todas, certo? Aí, eu fecho, né? E faço mais duas. E aí, eu vou completar aqui o meu lequezinho com a mesma, mesmo jeito, ó. Tiro uma vez. Tiro duas. Opa. Aqui não é assim. E aí, eu fecho. Aí, agora, eu faço de novo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Enrolo. E eu vou pro próximo espaço fazer os leques. Então, aqui, a gente vai ficar com seis lequezinhos, tá bom? Aqui, ó, a gente vai ficar com essas alcinhas maiores, tá? Ó. Uns seis alcinhas, né? Então, eu fiz aqui a minha última alcinha e eu venho aqui, ó. Vou finalizar aqui, aonde eu tirei, eu fechei todos os pontos aqui desse primeiro leque. Certo? E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Aí, eu faço três correntes. Venho aqui nessas duas alcinhas, ó. Faço ponto baixo. E agora, eu vou fazer de novo seis pontos aqui desse lado, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. E agora, ó. Fiquei assim, olha. Olha que linda, gente, que fica. Não fica linda? Aí, eu vou aqui, ó, nesse espacinho. Ó. Prendo com ponto baixo. Aí, minha pétalazinha já formou. E agora, eu venho aqui, vou repetir de novo, ó. Seis pontos. Seis pontinhos. Aí, faço pontinho picô. Em todas essas alcinhas aqui, ó. Eu vou fazer esse mesmo processo. Tá? Olha só, gente. Aqui, eu fiz todas as minhas pétalas, né? Da minha flor. E aqui, ó. Naquele pontinho baixo que eu finalizei, que eu comecei. Eu vou fazer aqui, ó. Um baixíssimo. Fiz aqui um baixíssimo, né? Eu vou cortar. Vou cortar aqui, ó. E aí, eu volto aqui por trás. E busco essa pontinha lá pra trás, né? Que é onde nós vamos fazer o nosso acabamento. Tá? Aí, aqui, você vai dividir aqui a sua florzinha, ó. Esse fio aqui, como a gente tava trabalhando com... Ele tem quatro, cinco fios. Você divide aí, deixa três pra um lado e dois pro outro. Busca aqui por baixo de um ponto, né? E faz aqui o nozinho. Pra não desmanchar. Você pode colocar um pinguinho de cola também, aí, que vai ficar melhor, mais firme. Pra não desmanchar, certo? Corta. Faz a mesma coisa com essa pontinha aqui. E olha que linda que fica. Aqui, a gente pode colocar também uma pérolazinha. Pode colocar uma pérolazinha aqui também, que fica um charme, gente, ó. Essa pérolazinha que você pode colocar com fio mesmo. Ou então, se você tiver uma colinha... É... Aí, uma cola... Silicone, dá pra você também fazer. Essa aqui, amarelinha, eu fiz com o fio Duna. Essa aqui, eu fiz com o fio Amigurumi. Ficou um pouquinho diferente de tamanho. Eu fiz as duas com o mesmo tamanho de agulha. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa um like aí pra nós. Compartilha, comenta bastante. Compartilha bastante o nosso vídeo também, tá? E fiquem com Deus. Eu espero que vocês estejam bem, tá bom?